Vai agora compartilhar com todo o Brasil as fotos enviadas pelo Douglas, ele que é de Acrelândia, lá do norte. Ele enviou a produção então da coé, do café, que segundo ele a lavoura está bem produtiva. O Douglas Alves, reforçando, é de Acrelândia, lá no Acre, enviou através do Somos Todos Produtores. Juliana? É isso mesmo, Elayne. Olha, chamou bastante atenção o nosso aqui do Agricultura BR em saber sobre a produção de café no Acre. É isso mesmo, o governo do Acre, com o objetivo de aumentar a produção de café no estado, distribuiu ao longo dos últimos anos mais de 300 mil mudas de café clonal para 154 produtores, justamente no município do Douglas, município de Acrelândia. Esse investimento do governo, aliado aos recursos próprios dos produtores, tem feito com que a produção de café na região cresça significativamente. Há relatos de produtores, inclusive, Elayne, que colhem 20 sacas por hectare da variedade convencional e 80 sacas da variedade clonal, que é essa fornecida pelo governo. As variedades clonais de café foram desenvolvidas em Rondônia, exatamente para aumentar a produtividade dos cafezais lá do Acre. As variedades clonais de café foram desenvolvidas em Rondônia.